Bom barmada! Atenção! Bom barmada, cuidado! Caçador! Atenção! Matei um! Peguei um! Ele morreu! Um caçador a menos! Vamos defumar eles! Droga! Atenção! Preciso de um minuto. Eu cuido disso. Obrigado. 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 Consegui! Consegui! Cuida atendido! Ah! Ninguém se recupera dessa! Cuidado! Acelere! Não tenho muito tempo! Não venha! Precisa de um minuto. Eu cuido disso. Pode sair. Querida! Batei-o! Ele não tem muito tempo! Um vagabundo a menos! Peguei você! Obrigado! Vagabundo a menos! Um a menos! Bom, ele não vai levantar! Valeu! Te devo... Alvo, atingiu! O que é que ele recupera dela? Aguente, posso costurar você. Você me deu cobertura. Fique atento! Eu cuido disso! Fique atento! O que é que ele... Vá. 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 Terminado, saio! Vagabundo! Fumaça na direção deles! Se aparecerem mais deles, a gente resolve! Fique atento! Preciso de um minuto! Terminado! Eu cuido disso! Fique atento! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me dá cobertura. Eu cuido disso. Me dá cobertura. 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 Me dá cobertura.